No ar a TV Fevale, uma TV que mescla o educativo com o entretenimento, cumpre sua missão de TV universitária, buscando sempre inovar na discussão dos temas atuais, com seriedade e pluralidade. Com experimentações nas linguagens, focos em conteúdos que estimulam a cidadania, a TV Fevale é um espaço de aprendizado e profissionalização para acadêmicos de comunicação, design e jogos digitais. Estes estudantes, orientados por profissionais, estabelecem a relação entre os conteúdos teóricos e práticos. Através do TV Fevale Notícias, nosso telejornal diário apresentado ao vivo, Novo Hamburgo e região são informados dos fatos que todo dia constroem a história do Vale dos Sinos. As matérias factuais e as entrevistas no estúdio sobre assuntos relevantes do dia trazem uma constante reflexão sobre o desenvolvimento regional, estabelecendo o diálogo entre a universidade e a comunidade. Assim como no nosso telejornal, os demais programas da TV Fevale são ancorados na responsabilidade de apresentar e debater as diversidades e construção de uma cultura ética, solidária, democrática, de espírito crítico e de direitos humanos. Na nossa programação, você confere assuntos relacionados à cultura, saúde, pesquisa, ensino e extensão universitária, meio ambiente, responsabilidade social, moda, além de entrevistas com lideranças e personalidades colaborativas para o desenvolvimento econômico e cultural. A qualidade da TV Fevale tem reconhecimento nacional, tanto que temos parceria de veiculação de nossas reportagens na TVE, TV Cultura, TV Brasil, além de TVs universitárias. E tem mais! Em 2012, a TV Fevale foi escolhida a TV oficial do Festival de Cinema de Gramado. Ao sintonizar o canal 15 da NET ou acessar os vídeos da TV Fevale na internet, você encontra mais que o binômio forma conteúdo. Você vê a cidade na TV, dentro de uma programação que privilegia o conhecimento. Aqui, você encontra a palavra inteligente, que interroga, propõe e constrói uma TV que foge do tradicional e ousa experimentar.